Olá e bem-vindos a todos! Sir Rowan Atkinson é sem dúvida um grande ator que marcou várias gerações com o seu lendário caráter de Mr. Bean. Tendo se tornado mundialmente famoso graças a esta série louca, o ator teve que enfrentar um interesse crescente do público e da mídia. Mas se a maioria das informações sobre ele é confiável e gira em torno de seu famoso personagem ou de sua habilidade de atuação, algumas delas são realmente uma coleção de boatos infundados e embustes de muito mau gosto. De acordo com várias fontes, o ator está alegadamente morto e verdadeiramente enterrado, enquanto nosso amado Mr. Bean está aproveitando o sol de verão em uma praia tropical. E não é a primeira vez que sua morte é anunciada, o que não agrada em nada ao ator. Mas quem está por trás dessas feias mentiras? E por que o nosso Mr. Bean está sendo tão perseguido? Fique à vontade, hoje vamos responder a estas perguntas. Vamos começar. Quem não conhece o incorrigível, mas simpático Mr. Bean? Você realmente teria que ter pousado de outro planeta ou ter hibernado nos últimos 20 anos para não conhecê-lo? Tanto que sua fama chegou a um ponto alto de todos os tempos. De fato, este personagem tolo e cativante entrou para a história, tornando-se um patrimônio artístico e um símbolo britânico, assim como os Beatles ou os Rolling Stones. Sua série clássica, embora feita de pequenos episódios, praticamente deu a volta ao mundo. E suas aventuras foram conhecidas por mais de 200 países. Mr. Bean tem milhões de fãs ao redor do mundo, e sua popularidade não envelheceu nem um pouco desde os anos 90. Mas por trás deste personagem selvagem e caprichoso, que se tornou mundialmente famoso, está um ator que está muito próximo de sua própria privacidade e da privacidade de sua família. Ele, que foi nomeado Cavaleiro pela Rainha Elizabeth, odeia os paparazzi e qualquer outro repórter de tabloide. Eles, que estão sempre à procura de uma manchete chamativa, não hesitam em violar a privacidade do ator. Ele, que cultiva uma descrição quase lendária sobre sua vida, tem uma visão muito fraca do interesse histérico que alguns órgãos da imprensa lhe dedicam. Mas por causa da sua imensa fama, Rowan Atkinson está sempre no centro das atenções e os flashes invariavelmente o seguem. Alguns dos aspectos mais secretos da sua vida são expostos ao público em geral. Como seu divórcio com sua ex-mulher Sunetra Sastri, que tem sido tema de tabloides e outros jornais. Esta separação foi assim excessivamente midiática, com o único objetivo de escandalizar o público e fazer do ator um homem sem coração, que abandonou sua esposa e filhos por uma nova conquista. O casal, que havia se casado em 1990 e tinha dois filhos, já havia encontrado uma base comum, e o divórcio foi concluído amigavelmente. Então, tudo estava bem para ambas as partes. Mas para os tabloides, que tinham que fazer um grande negócio, era muito diferente. Os paparazes e os outros jornalistas queriam colocar a culpa do divórcio sobre o ator. Jornais como o The Sun publicaram numerosos artigos sobre a separação do antigo casal de mais de 25 anos. Seguindo os assuntos extraconjugais do ator. Ele foi acusado de deixar sua esposa por uma mulher mais jovem, a bela atriz Louise Ford. Os dois atores haviam se encontrado em 2013 em uma peça chamada Quatermain's Terms. Eles então começaram a paquerar juntos, e no ano seguinte, o ator anunciou sua separação de sua ex-mulher. Embora o divórcio não tenha sido pronunciado até 2015, Rowan Atkinson tinha sim rompido seu longo relacionamento com Sunetra Sastre, para formar um casal com Louise Ford. Embora a diferença de idade entre os dois seja enorme, o ator britânico não poderia realmente ser acusado de ter sido infiel à sua esposa, pois eles estavam separados na época dos eventos. A imprensa tabloide enfatizou que o processo de divórcio havia sido iniciado pela Sunetra, sob o pretexto de comportamento irracional, sem, no entanto, fornecer qualquer outra informação sobre o assunto. E esse assunto em questão teria trazido um sorriso ao rosto dos magistrados. Conhecem bem o fundamento jurídico para o divórcio, que na maioria dos casos nada mais é do que um pretexto para romper uma relação conjugal. Rowan também tem sido praticamente arrastado pela lama, precisamente por causa da diferença de idade entre ele e Louise Ford, com o ator Mr. Bean superando-a em mais de 20 anos. E os tabloides britânicos sempre em busca de mais escândalos não têm sido poupados com suas novas conquistas. Eles se entregam a um verdadeiro linchamento mediático da jovem e da bela atriz inglesa, dizendo que ela deixou seu ex, o comediante James Eckester, desabrigado para estar em um relacionamento com o Mr. Bean. O comediante teria descoberto sua ruptura com Louise, mesmo lendo o jornal. Finalmente! É claro que esta é apenas a versão dos fatos apresentados por muitos tabloides britânicos, entre eles The Sun e o controverso The Daily Mail. Como você pode ver, todos os meios de comunicação são bons em preencher as páginas dessas revistas com estrelas, e a forma como os jornalistas se intrometiam na vida privada do ator, a qual, no entanto, ele está ferozmente apegado, contribuiu para seu desprezo pela imprensa geral. Mr. Bean é lacônico em suas raras declarações à imprensa, e suas aparições públicas podem ser contadas com os dedos de uma mão. Rowan Atkinson tenta se esconder da lente da câmera a todo custo, para preservar a privacidade de sua família e para evitar que os tabloides o ataquem novamente, ou sua nova esposa. Mas ao tentar preservar a privacidade dele e de sua família, o ator inglês se cercou de uma aura de mistério que às vezes funciona contra ele. Na verdade, embora ele faça o melhor para escapar do interesse da mídia, o oposto é literalmente verdadeiro. Toda essa descrição e quase sua invisibilidade do olhar do público dão origem a todo tipo de rumor. Como o ator não está muito presente, enquanto seu personagem icônico permanece muito popular, as pessoas tendem a se perguntar. Algumas pessoas não hesitam em divulgar informações falsas, afirmando saber onde o ator está agora e inventando todo tipo de fato, com o único objetivo de criar um alvoroço na mídia. Várias fofocas e notícias falsas rodam pela internet, e Rowan Atkinson é, infelizmente, uma das celebridades mais afetadas. Mas desde o advento da era da mídia social, o ator britânico tem sido vítima de outra tendência ainda mais sinistra e insalubre da mídia. Faça de conta que ele está morto. Tudo começou em 2012, quando Sir Rowan Atkinson quase se engasgou com seu croissant ao ler a notícia de sua própria morte no jornal. Foi novamente o altamente controverso Daily Mail que citou a informação, retirada de uma conta no Twitter sediada nas Filipinas. O que era apenas mais um troll online querendo criar um alvoroço, especialmente depois que a informação foi captada por vários órgãos de imprensa oficiais em todo o mundo. E isso teve tanta circulação na mídia que até conseguiu enganar a enciclopédia da Wikipédia. De fato, o site havia publicado a data da morte de Atkinson em 26 de fevereiro de 2012, em sua página dedicada. Mas até mesmo quando a notícia se espalhou como um incêndio, chocando dezenas de milhares de internautas, Michael Roberts Maras, o troll que havia lançado a história, retirou o tweet e postou uma mensagem anunciando que era apenas uma piada. Uma piada de muito mau gosto em qualquer caso, que sem dúvida terá tido um impacto desastroso na moral de Rowan Atkinson, assim como na de sua família e amigos. Foi de muito mau gosto, mas que pelo menos teve o mérito de sublinhar o quanto a mídia, que se diz oficial e credível, pode se jogar sobre qualquer informação que lhes permita inventar alguns números. Em vez de tentar negar ou confirmar as informações, os jornalistas abandonaram sua ética de trabalho para não se darem muito trabalho, e assim contribuíram para a disseminação desta intoxicação. O ator Mr. Bean foi presumivelmente morto novamente no ano seguinte, em 2013, quando um terrível boato se espalhou pela internet. É dito que o ator havia cometido suicídio depois de ter sido expulso do filme Johnny English 3. O falso relato também alegava que ele havia gravado um vídeo de suicídio com uma mensagem para seu produtor e fãs ao redor do mundo. Foi o suficiente para enviar a bolha da internet fervendo, e comentários frenéticos dos fãs dos atores começaram a derramar em quase todos os sites de mídia social. Foi necessária a intervenção de colaboradores próximos do ator, que saíram para negar a notícia de sua morte, para finalmente pôr um fim a este alvoroço criado pelo troll do Twitter. Mas mais uma vez, em 2016, o ator foi declarado morto, novamente por suicídio após uma longa batalha com depressão severa. Este falso relatório, cheio de erros gritantes, emanou de um site chamado Link Beef. Assim, o ator foi apresentado como tendo nascido em 1995, fazendo dele 21 anos de idade em 2016. Entretanto, apesar destes erros e da natureza pouco confiável do site, muitos pequenos jornalistas se deixaram enganar mais uma vez e assim compartilharam uma notícia falsa, agindo contra seu código de ética. É evidente que Rowan Atkinson tinha se tornado o favorito desses falsos divulgadores de notícias, pois o anúncio de sua morte representava um incrível afluxo de visitantes e opiniões em seus postos. Assim, em 2017, uma nova notícia falsa anunciando sua suposta morte circulou novamente na internet. Desta vez, era um site de notícias falsas, newssharedtodaytv.com, que havia emitido uma declaração em 18 de março de 2017, anunciando a morte do ator de 58 anos após um trágico acidente de carro. A declaração foi acompanhada por um vídeo, mas não pôde ser lida, porque ao clicar nele, o malware tentou se instalar no PC. O uso fraudulento do logotipo da Fox News neste artigo, no entanto, conseguiu dar alguma credibilidade, que mais uma vez criou um terremoto na mídia ao redor do mundo. Desta vez, os investigadores maliciosos dessa mentira tinham usado a suposta morte dele para instalar os vírus em computadores. O pobre ator é alvo da verdadeira crueldade. E o motivo disso é que os anúncios de sua morte sempre são uma forma quase infalível de atrair milhares de pessoas, criando tráfego ou infectando elas com malware. Esta manobra desprezível não está prestes a terminar, desde que seja lucrativa para seus instigadores vilões. E novamente, o grande ator britânico acaba sendo o alvo de mais uma notícia falsa. Mensagens no Facebook, compartilhadas milhares de vezes, afirmaram que o ator morreu em 29 de maio de 2021. Estes posts falsos, acompanhados por uma foto dele, diz Descanse em paz, e apareceram em páginas que nada tem a ver com a página oficial do Mr. Bean. No entanto, isso não os impediu de dar mais uma vez a volta ao mundo, causando uma verdadeira agitação. Mas fique tranquilo, dessa vez o ator está vivo e bem. E mesmo que rumores de sua morte surjam novamente, Mr. Bean, felizmente, ainda está conosco. E isso é tudo por hoje. O que você achou da perseguição do nosso amado Mr. Bean? Fale pra gente nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.